Pronto, não tem boots agora, só eu que sou de boot aqui, só eu, eu que sou o mais ruim, não sei como que eu ganhei aquela hora, viu gente, mas tá bom, então vamos lá. Ô pessoal, uma coisa que eu quero falar pra vocês aí no chat é, por gentileza, por gentileza, se vocês puderem, façam com que o bobozinho pegue um monte de cartas, tá bom, façam que o bobozinho pegue um monte de cartas, meus amigos, pois é, isso, olha lá, já começou, olha lá. Ei, eu sou boot mesmo, o que eu vou fazer aí, acabei ganhando a última, né, o Edson, você viu, né, não, tiraram todos os boots, deixaram eu, claro, é óbvio, é óbvio, gente, claro. Boa, ué, o que aconteceu? Ah, bobozinho, você pegou minha carta, é isso? Ah, seu traidor. Você vai ver, bobozinho, deixa você. Meu pai do céu, vocês acabaram com ele. Traidores, traidores, vocês me pagam. Ah, seus traidores. Não vai ficar barato não, viu? O que eu passo aqui agora? Sete. Vai ter que ser aqui mesmo, né, não vai ter jeito. Maestro, girando, girando. Vai, Maestro, girando. Ô, Riano, o próximo jogo a gente já vai trocar, tá bom? Que esse aqui demora um pouco, aí você já entra com a gente, beleza? Você já entra com nóis já, que eu tinha anunciado que depois dessa partida eu ia trocar de jogo, entendeu? Beleza, mas o Rian vai jogar com nóis, hein? E atenção para o desespero de muitos. Bobuzinho, isso mesmo. Bobuzinho está anunciando que vai fazer parcerias com o time amarelo, meus amigos. Pois é. Parcerias com o time amarelo, porque ele quer virar time amarelo, viu? É isso aí. Então fiquem atentos aí no chat, porque o Bobuzinho, aos poucos, vai assumindo ser time amarelo, tá bom, gente? Pois é. Agora eu vou, agora eu vou aqui, olha isso, boa. Eles estão desesperados, meus amigos, desesperados. E aí, parceria, para ele me dar o time amarelo, o quê? Gente, pode parar pra vocês terem lá. Eita, o copo de vidro, olha o copo de vidro, gente. Meu Deus. Que que foi isso? Eu não sei de nada, hein? Eu não sei de nada. Tá muito engraçado isso aqui, gente. O Vitor pegou um monte de cartas ali. Gente, coitado do Vitor. Não, mas peraí, pra mim não, né? Você viu, Vitor? Eu dormindo aqui, ó. Quase que eu perdi a jogada. Quase que eu perdi a jogada. O copo de vidro. O copo de vidro já tá revoltado. Meu Deus do céu. Agora eu tomei um susto, meu pai do céu. Eu pensei que vocês tavam falando aí no chat e eu não tava vendo nada. Já tá indo, mini-bobuzinho. Eita, nós. Obrigado, mini-bobuzinho, pela presença. Quatro. Ah, traidores. Fizeram pegar carta aqui, né? Boa. E eu joguei logo pro bobuzinho. Ô, Sankar, você viu o que eu fiz com o bobuzinho ali? Meu pai do céu, gente. Comparou o bobuzinho. Ah, bobuzinho. Meu pai do céu. Eu não sei de nada, viu, bobuzinho? Eu não sei de nada. Ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá. Que mesmo, passou? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai, foi, pro forma. Volta o barbanho. Volta o 2020. Beleza. Beleza, Rian. Tamo junto. Por favor, meu. Eu não fiz nada. Vocês estão combando eu aqui. Traidores. Eu não fiz nada. Olha lá, viu, ó. Estão jogando tudo pra mim. É, né, bobuzinho? Deixa você. Deixa vocês, viu? Ai, bobuzinho. Então, né, bobuzinho? Então, né, bobuzinho? Ai, ai, ai. Falo mais nada, viu? Mas deixa vocês, deixa. Tá, ok. Carta do número 1. Maestro, girando, girando. Vai, Maestro, girando. Beleza. Maestro, girando, girando. Vai, Maestro, girando. Eita, lua. Essa cor me enrolei de bem mesmo. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Então, Isa, você viu aqui? Olha, meu pai do céu. Tem um card que eu peguei aqui também? Olha isso. O que eu faço na minha vida, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Boa. Não, não sou cabalito, não. Não sou, não. Opa. Rust. Rust o Victor. O Victor tá por uma carta, meus amigos. O Victor tá por uma carta. Ih, o Victor tá por uma carta, hein. O Victor tá por uma carta. Eu ganho pelo time rosa. Eita, nós. Não, Victor. Que time rosa o quê? O Victor tá tudo desesperado comigo. Boa, boa, boa. Acho que deu uma melhorada aqui agora. Se o chat parou, não tô vendo mais nada. Meu Deus do céu. Não tinha o que fazer. É, então. Bobuzinho do céu. Você se prepara, Bobuzinho. Você se prepara, Bobuzinho. Ai, 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 o que que ele vai fazer? Ai, ai, ai. O que que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Gente do céu. Vocês não existem, gente. Vocês não existem, gente. De verdade. Não tem azul, então. Né? O que eu vou fazer? Não tem, né, Fórmula? E agora? Ai, eu não acredito, viu? Ai, meu Deus. O que que eu vou fazer da minha vida? E agora? Inverteram cartas ali, ó. Aô, potência. Alguém enfia a carta do Bobuzinho? Aê! Aê, Bobuzinho. O que você achou que eu... Meu Deus do céu. O Bobuzinho pra se enrolar ali é bonito, hein? Qual que é? Número 2? Eu vou ter que comprar a carta ainda. Ó, fique sem jogar também. Fique sem jogar também. Time amarelo. Uhul. Boa. Será que haverá um vencedor aqui hoje? Será que haverá? Gente, o foco é no Bobuzinho, viu, gente? Não esqueçam. Foco total no Bobuzinho, meus amigos. Beleza? Isso. Dá a carta pra mim. Parabéns. Isso aí, ó. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E agora? Olha o Victor, gente. Meu Deus. O Victor pegou um monte de carta também. Passa a sua operação dependendo do sentido do jogo. Ah, traidores. Tá. Vai dar ruim pro Bobuzinho. Vai dar ruim pro Bobuzinho. Não vai dar bom pro Bobuzinho, hein? Aê! Cavalo! Meu Deus do céu. O Fórmula pegou um monte de carta ali. Ó, o Bobuzinho! Olha o Bobuzinho, gente. Pegou um monte de carta ali. O Bobuzinho fica maluco, meus amigos. O Bobuzinho fica maluco. Meu pai do céu. O melhor é ele ficando maluco da vida. É a vez de quem? Olha o copo de vidro que se enrolou bonito ali também. Copo de vidro que se enrolou bonito ali também. Ei, ei, ei. Eu fiz burrada agora. Pronto. Pronto. Eu tava precisando dessa burrada aqui também, né? Pronto. Eu fiz burrada. Copo de vidro agradece, né? Copo de vidro. Não. Ô, Fórmula. Número 5. Tacou azul ali. Tá. Eu, na realidade, eu fiz burrice, né? Se for olhar bem, por quê? Né? Ao invés de eu continuar com as minhas cartas, eu passei minhas cartas que eram menores pro copo. A galera desse mal tinha dois cérebro. A galera desse mal tinha dois cérebro. É, então, né, ô... Ô, 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 copo. Eu sempre me incomplico sozinho. Ai, ai, ai. Galerinha, quem estiver chegando, deixa o like, tá, gente? Gente, aproveita e deixa o like. Daqui a pouquinho nós vamos trocar de jogo. Depois da partida do Uno aqui, tá? A galerinha vai poder jogar com nós em outros jogos de Roblox também. Beleza? Vamos lá. O Fórmula deve estar maluco da vida comigo. Olha o Davin Cerdeiro herdando um monte de carta ali, ó. Boa, Sankarmito, Sankarmito. Daqui a pouco as cartas vêm tudo pro Bobozinho. Olha lá o copo de vidro pegando carta ali. Opa! Copo de vidro fica maluco. Boa. Vai pra quê? Pra mim! Carvalho! Por que pra mim? Eu não fiz nada. Não fiz nada. O pior de tudo é que sempre sobra pra mim, né? Boa, ainda bem que eu tinha que voar. Vai, Maestro, girando, girando. Vai, Maestro, girando. Ai, meu pai do céu. Meu pai do céu. Ai, meu. Olha o Bobozinho. Olha lá o Bobozinho. Tô de carta que tem. Olha lá, gente. O Bobozinho. Ele fica maluco da vida. O Sankar deu oficial. Ih, o Sankar. Parece que o Sankar deu bom ali, hein? Parece que o Sankar deu bom ali, hein? Ai, meu Deus do céu. Ih, as cartas foram tudo paisa. Azul, 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 Sankar. Eu acho que a sua carta não é o azul, não. Acho que a sua carta não é o azul, não, Sankar. E com a certeza que é lá, viu? Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Eu tinha certeza que a carta dele não era. Meu Deus do céu. Vai, vamos lá, vamos lá. Tinha certeza que... Ó, o Fórmula tem uma só, hein? O Fórmula tem uma só. E agora? Boa, vou manter, vou manter. Vou manter. Olha lá o Fórmula. Sabia que não era azul. Olha a Fórmula. Opa, Sankar, Sankar. A carta dele é azul, só pode. Azul não, aliás. A carta dele é a vermelha e a verde. É uma das duas. Mas eu já sei o que eu vou fazer já. Eu já sei o que eu vou fazer já. A carta do Sankar só pode ser a vermelha, gente. Opa! Boa! 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 Deram sopa pro azar agora, hein? Eu te odeio, Davi! Gente, plantaram uma... Ahn... Ok. Tá. A carta do Fórmula... A carta do Fórmula é a vermelha, então. É só pode. Tá. Oi, Black Homes! Salve, Black Homes! Como é que você tá? Seja bem-vindo! Boa noite! Tudo bem, Black? Obrigado pela presença, tá? Ih, a Isa se deu mal ali, hein? Tá. Ok. Ah, não acredito! Quem ganhou? Receba! Tem o cara da lua de empreendedor! O melhor do mundo! Obrigado, meu Deus! Fórmula TM ganha, meus amigos! Fórmula TM! Eita, nós Fórmula TM ganhou, hein? Parabéns, Fórmula! Se deu bem nessa, hein? Se deu bem nessa, Fórmula... É, boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri